Quase 6 milhões de reais foram liberados para ações de socorro e reconstrução nos municípios do oeste de Santa Catarina atingidos por um tornado na segunda-feira passada. Hoje a presidenta Dilma Rousseff sobrevoou a região de Xancherê e Ponte Serrada. Uma semana depois da passagem do tornado que atingiu parte de Xancherê e de Ponte Serrada no oeste de Santa Catarina, o cenário ainda é de destruição. A presidenta Dilma Rousseff chegou cedo à região e sobrevoou as áreas mais afetadas. Em seguida, visitou o ginásio municipal de Xancherê, que ficou completamente destruído. Na hora em que o tornado passou, cerca de 30 adolescentes entre 13 e 16 anos treinavam no local. A Alana Alves, de 16, era uma das jovens e conta que tudo aconteceu muito rápido. Começou a quebrar tudo, as gurias se desesperaram, os vidros começaram a bater, o chão tremia muito, a arquibancada tremia muito e o posto da frente balançava bastante. E a gente estava com bastante medo, só que a gente não sabia o que estava acontecendo. A Vanessa pensou que era uma chuva forte. A gente pensou que fosse um temporal, normal, porque como a gente está sempre no ginásio, o barulho da chuva faz barulho. Foi o professor Valdir Marical que levou os adolescentes para um vestiário embaixo das arquibancadas e salvou a vida dos jovens. Foi o terror, porque ali balançou, começou a tremer, começou os vidros voar de lá. E eu, na realidade, não vi que caiu o ginásio. E quando a gente saiu da proteção, eu olhei e já não tinha mais o ginásio ali. Depois da visita ao ginásio de Xancherê, a presidenta Dilma Rousseff seguiu aqui para a prefeitura da cidade, onde participou de uma reunião de trabalho. A presidenta prestou solidariedade às vítimas e famílias afetadas pelo tornado e anunciou as ações de apoio federal que estão sendo colocadas em prática. O governo federal está aqui junto com os dois prefeitos e com o governador Colombo para assegurar recursos suficientes para que essa reconstrução seja o mais rápido, o mais ágil e o menos burocrática possível do ponto de vista dos recursos do governo. O governo federal reconheceu situação de calamidade pública em Xancherê e de emergência em Ponte Serrada, o que facilita o repasse de recursos. 200 militares do exército foram para a região para apoiar as ações emergenciais e foram distribuídos kits de assistência humanitária para as vítimas. O governo autorizou o repasse de quase 3 milhões de reais para Santa Catarina para ações de socorro e assistência às vítimas nas duas cidades e de outros 3 milhões para a reconstrução do ginásio de Xancherê. As pessoas que foram atingidas também poderão sacar até 6.200 reais do fundo de garantia. O governo federal liberou também o pagamento antecipado de benefícios como o de prestação continuada e do Bolsa Família para moradores de Xancherê. A presidenta anunciou que vai liberar mais recursos para a reconstrução de casas destruídas nos dois municípios. O investimento vai ser definido a partir de relatórios da Defesa Civil e liberado pela Caixa Econômica, que poderá usar o programa Minha Casa Minha Vida. Nós vamos participar dessa reconstrução de forma bastante firme, como sempre fizemos aqui em Santa Catarina. Eu estava olhando, governador, que nós, na questão da reconstrução e do processo de recuperação imediato, nós investimos de 11 até 14 aqui em Santa Catarina acima de 300 milhões e, na fase de prevenção, no que se refere à prevenção, 500 milhões, fora as outras obras. Estou falando em relação a desastres. E eu acredito que aqui nós aprendemos muito. Eu acho que se hoje o governo federal tem essa parceria com o governo do Estado, é porque as defesas civis, elas se estruturaram. Elas são hoje capazes de ter uma ação rápida.